No dia que você saiu por essa porta A saudade fez estar por aqui Ficar sem teu amor tirou meu sonho Fiquei na noite fria E eu tentando arrumar Você de mim E a desjugada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar Essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo Não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Perdi outro mundo Só do mundo Ficar sem você Meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você Faz mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você Aqui não dá Aqui não dá Obrigado por assistir.